Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 39 minutos, a gente vai direto para Parintins, onde Itadeu de Souza, direto do estúdio Parintins, traz para a gente que os moradores do bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade, estão denunciando falta de infraestrutura e dizem que o recapeamento do governo do estado só atendeu metade da rua. Que história é essa, Itadeu de Souza? Fala aí. Alô Márcio, no Amigos do Agora, jornalismo comunitário da sua TV em Tempo SBT Parintins. Márcio, nós fomos chamados aqui pelos moradores da rua Ayrton Senna, eles estão muito indignados, por quê? Porque a operação de recapeamento de ruas que está sendo realizada em Parintins pela Secretaria de Infraestrutura do estado, pelo governo do estado, chegou até ali, parou. Aqui que é o problema maior dos moradores, olha aí, aqui é um buraco imenso e isso está aqui há mais de cinco meses. Aqui tem que recapear, tem que fazer um trabalho de recapeamento aqui, muito forte, para poder atender essa demanda dos moradores. O serviço de asfaltamento chegou até ali, na esquina, parou, foi para outro lado do bairro e deixou os moradores da rua Ayrton Senna a ver navios, entregue aos buracos. A ver navios não, a ver buracos, que aqui tem muito buraco, se buraco fosse dinheiro, esse pessoal aqui estava milionário, tanto buraco que tem aqui nessa parte da cidade. Vem cá minha amiga, deixa eu começar aqui com uma moradora, deixa eu tentar passar para cá, que aqui não é muito fácil não. Vamos lá, olha aí, já conseguiu, com dificuldade deu, essa é uma moradora aqui que vive esse sofrimento aqui, dessa situação, dessa rua aqui. Quer dizer que o recapeamento chegou bem perto, mas não veio aqui? Foi, isso mesmo, veio até a limpar o tudinho aqui, mas não chegaram, falaram que eles iam fazer na outra rua, depois iam voltar de novo. A gente está pouco tempo aqui, a gente mora pouco tempo aqui. Mas o problema é grave? É, porque a gente tentou botar uma venda aqui, mas não deu por causa do mau cheiro. Não tem condição? Não tem, não tem. Chegaram ali, chegaram na outra rua, mas não vieram aqui? Até ali, até chegaram ali perto da panificadora, aí depois daqui parou. E vocês alegres, pensando que já ia, olha, já vai chegar o asfalto? Com certeza. E nada? Eu boto salgado, eu boto tacacá aqui, mas até parei com a venda, porque não tem condições. Ninguém vem comprar? Não. Até pelo risco do cidadão cair aqui. Agora eu vou conversar com o tricicleiro. Olha o que o tricicleiro disse. A gente tem que dar um jeito para nós, né? Para poder melhorar para nós, porque essa situação aqui está, está difícil. Então é isso, essa é uma situação, é um asfalto eleitoral, né? Aquele asfalto para enganar o eleitor, para enganar o cidadão. E acabam enganando mal, porque asfalta uma parte. No asfalto principal, que é aqui, que é onde está toda a buraqueira, onde está todo o problema. E aí, é claro, a população acaba descobrindo que é um negócio para iludir, para enganar. E nem isso eles estão sabendo fazer aqui na cidade de Parintins. Iludir o cidadão para votar. Nem isso estão fazendo, porque a realidade é essa aqui, que você está vendo aí, Márcia, nas ruas da ilha Tupinabarana. Chamou agora, o agora chegou. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Aí se Ricardo é rápido, o Ricardo já coloca logo. Não, não é amor. É uma ilusão. Como é aquela música, Ricardo? Cadê, Ricardo, aquela música? Não, não é amor. É só uma ilusão, né? É uma ilusão. Aí o povo acredita. Só vai votar a metade da rua, né? A outra metade não vai votar. Não pode ser desse jeito. A gente tem que parar de ser ludibriado com esse tipo de ação. Isso aí é para fazer conversa para o boi dormir. Nada de verdadeiro, não. Isso não é eleição. Isso aí não é candidato sério. Vamos lá. Ontem à noite, um carro foi roubado próximo ao Canaã, no Petrópolis, zona sul da cidade. Os assaltantes fizeram o dono do veículo de refém. A família procura o carro, principalmente porque o carro é utilizado para poder dar atendimento para a filha. Porque a filha do dono desse veículo, que você está acompanhando agora as imagens, é portadora de necessidades especiais e precisa do carro para poder ir para o médico, para receber terapias. E a gente está trazendo para você a imagem desse veículo, a placa do carro, o veículo roubado, o veículo com restrição de roubo. Decora só o final. É prateado? É um Siena 3154? Liga para a polícia e denuncia, porque esse carro é roubado e os donos precisam do veículo para poder fazer atendimento médio. O telefone para contato está na tela, 99907-0132. Está errado ali o tracinho, mas você corrige. 99907-0132. Ligue 2. Ligue e diga onde é que está o veículo, que é muito importante para a família toda. 11 horas e 44 minutos, olha só gente, graças a Deus que nesse caso aqui a família não reagiu ao assalto, mesmo no calor da emoção ali, da agonia, ninguém reagiu ao assalto, mas ser assaltado é revoltante. Eu já fui furtada, não fui assaltada, mas sei como é que é mais ou menos isso, não sei com a arma, graças a Deus, com a cabeça nem nada. Mas você que está aí do outro lado acompanhando o programa, o ideal é que todo cidadão pudesse ir e vir em segurança, sem esse medo de tanta violência, né? E diante disso tudo, a recomendação da polícia é sempre de não reagir e tomar cuidado com alguns movimentos, porque o cara que está assaltando está nervoso e pode confundir o seu nervosismo com uma possível reação. A que ponto a gente chega, né? Mudar nossa própria conduta por causa do assaltante? Vamos conferir. Parado e distraído, o vendedor de algodão doce é alvo fácil dos criminosos. Armado, um deles anuncia assalto e tenta levar a moto, mas a vítima reage, se arrisca e consegue evitar. Isso aconteceu no último sábado, na zona norte de Manaus. Por sorte, a história acabou bem. Foi bem diferente desse outro caso. Esse homem foi assaltado e reagiu. Tentou tirar a arma do bandido e levou um tiro na mão. Meti a mão na arma do indivíduo e ele fez todo o disparo, né? E logo depois do disparo, ele saiu correndo. Graças a Deus, não levou nada, mas saiu com um disparo na mão, né? Podia ser pior, né? Bem pior. O assalto foi no Japií, na zona sul da capital, perto de onde pai e filho também reagiram. Tentaram evitar o roubo de um carro, chegaram a usar um rodo e acabaram baleados. Segundo a polícia, reagir a assalto está cada vez mais frequente. E o problema é que na maioria das vezes, as vítimas é quem se dão mal. No momento da abordagem, acabam correndo ou evitando que o criminoso leve a resfurtiva. E através dessa reação, eles acabam atirando contra essas vítimas. A recomendação da polícia é não reagir e evitar comportamentos que possam chamar a atenção. O ideal, nesse momento, é sempre entregar aquilo que é pedido. Se for o caso, às vezes, estar dentro do carro, levantar as mãos e mostrar que não vão esboçar nenhuma reação, por parte da vítima, claro, e sempre fazer, como eu mencionei, aquilo que o criminoso vai pedir. Todo mundo sabe do risco. Mas por que isso acontece? Algumas pessoas dizem que não fazem ideia de como reagiriam em uma situação dessa. Eu não sei mesmo. Eu acho que eu perdi as pernas. Não ficava tanto nervoso que eu sentava no chão. Para este advogado, o risco é grande, mesmo quando a vítima reage em legítima defesa. Então a questão é sempre proporcionalidade, independentemente se ela reage sem pensar no momento, no calor da adrenalina, ou se ela se planeja e fala assim, não, eu acho que eu tenho condições de me defender aqui. O que vai determinar se ela vai responder ou não é isso. Na maioria das vezes, é o sentimento de revolta e a vontade de fazer justiça que fazem a vítima tentar impedir o crime. Você trabalha para ter as coisas para um vagabundo chegar e te tirar. Mas às vezes você pensa na vida, que é mais importante. É muito triste mesmo, mas o que importa mesmo é não perder a vida. Deixa o vagabundo levar tudo. Porque o honesto cidadão, ele trabalha e ganha de novo. Dá tristeza, dá chateação, mas o que importa é todo mundo ficar vivo. O rapaz que trabalhava no IMPA e que estava lá na parada de ônibus, ele nem reagiu. Ele só disse, poxa cara, não leva meu celular não. Não tem conversa com louco, não tem conversa com bandido, não tem conversa com criminoso. Entrega tudo o que tiver que entregar, porque Deus vai recompensar todo mundo que é vítima dessas injustiças. 11 horas e 48 minutos. Antes você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo. Mas vamos para o intervalo com muita música, com forró na pegada. Porque tem gravação de DVD do forró na pegada. Solta o som. É mais uma vez, hein? Dia 4 de agosto tem a gravação, mas o primeiro DVD, mano, Hulk. Na Esqueira do Borró. Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Agora já tô bebo, já tô doidão, já tô maluco, dá aquele jeitão. Essas novinhas já tão doidonas, tão querendo comigo brincar. Brinca novinhas já tão doidonas, tão querendo me beijar. Ela vai, ela vem, 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 vem com o colo de quem tem, 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 tem. Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Ela vem, vem, vem com o colo de quem tem, de quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem. Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Isso aí, Davi, vamos juntos daqui a três. Vamos, Manaus. Somando, eu corro na pegada. Ela vai, ela vem, 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 vem com o colo de quem tem, de quem tem, de quem tem, de quem tem, 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 tem. Tem amor, tem carinho e não quer ficar sozinho. Eu não quero nem saber, o que eu quero é beber. Agora eu já tô bebo, já tô doidão, já tô maluco daquele jeitão. Essa novinha, já tô doidão.